Apocalipse, capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e das dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta que dizia, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos, como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas, são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste, são as sete igrejas. Capítulo 2 Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova, os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem. Assim tens também, os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão, que eu sou aquele, que sonda os rins, e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em ti a tira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga, vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3 E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, Isto diz o que tenho sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Se vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4 Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui, e mostrartei as coisas que depois destas, devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado, era na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono, havia vinte e quatro tronos. E via sentado sobre os tronos, vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças, coroas de ouro. E do trono, saiam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono, ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais, são sete espíritos de Deus. E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal, era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal, era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais, tinham cada um de per si, seis asas. E ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais, davam glória, e honra, e ações de graças, ao que estava sentado, sobre o trono, ao que vive, para todo sempre, os vinte e quatro anciãos, prostravam-se, diante do que estava sentado, sobre o trono. E adoravam, o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas, diante do trono, dizendo, Digno é, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste, todas as coisas, e por tua vontade, são, e foram criadas. Apocalipse, Capítulo 5 E vi na destra, do que estava sentado, sobre o trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, Quem é digno de abrir o livro, e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado, digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro, e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete chifres, e sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, Ao que está assentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os quatro animais diziam, Amém! E os vinte e quatro anciãos, prostraram-se, e adoraram, ao que vive para todo sempre. Capítulo 6 E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos quatro animais, que dizia, como em voz de trovão, Vem, e vê! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, Vem, e vê! E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, Vem, e vê! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, Vem, e vê! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome, morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder, para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um, compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7 E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir, do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz, aos quatro anjos, a quem fora dado o poder, de danificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era cento e quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia doze mil assinalados, da tribo de Rubem, doze mil assinalados, da tribo de Gade, doze mil assinalados, da tribo de Azer, doze mil assinalados, da tribo de Naftali, doze mil assinalados, da tribo de Manassés, doze mil assinalados, da tribo de Simeão, doze mil assinalados, da tribo de Levi, doze mil assinalados, da tribo de Issacar, doze mil assinalados, da tribo de Zebulon, doze mil assinalados, Da tribo de José, doze mil assinalados Da tribo de Benjamim, doze mil assinalados Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão A qual ninguém podia contar De todas as nações e tribos e povos e línguas Que estavam diante do trono e perante o cordeiro Trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos E clamavam com grande voz, dizendo Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro E todos os anjos estavam ao redor do trono E dos anciãos e dos quatro animais E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos E adoraram a Deus, dizendo Amém! Louvor e glória e sabedoria E ação de graças e honra e poder E força ao nosso Deus para todo sempre Amém! E um dos anciãos me falou, dizendo Estes que estão vestidos de vestes brancas Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe Senhor, tu sabes E ele disse-me Estes são os que vieram da grande tribulação E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro Por isso estão diante do trono de Deus E os servem de dia e de noite no seu templo E aquele que está sentado sobre o trono Os cobrirá com a sua sombra Nunca mais terão fome Nunca mais terão sede Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles Porque o cordeiro que está no meio do trono Os apacentará E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida E Deus limpará de seus olhos Toda a lágrima Capítulo 8 E havendo aberto o sétimo selo Fez-se silêncio no céu quase por meia hora E viu sete anjos que estavam diante de Deus E foram-lhes dadas sete trombetas E veio outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi-lhe dado muito incenso Para o pôr com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono E a fumaça do incenso Subiu com as orações dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus E o anjo tomou o incensário E o encheu do fogo do altar E o lançou sobre a terra E houve depois vozes e trovões E relâmpagos e terremotos E os sete anjos que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocá-las E o primeiro anjo tocou a sua trombeta E houve saraiva e fogo Misturado com sangue E foram lançados na terra Que foi queimada na sua terça parte Queimou-se a terça parte das árvores E toda a erva verde foi queimada E o segundo anjo tocou a trombeta E foi lançada no mar Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo E tornou-se em sangue a terça parte do mar E morreu a terça parte das criaturas Que tinham vida no mar E perdeu-se a terça parte das naus E o terceiro anjo tocou a sua trombeta E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha E caiu sobre a terça parte dos rios E sobre as fontes das águas E o nome da estrela era absinto E a terça parte das águas Tornou-se em absinto E muitos homens morreram das águas Porque se tornaram amargas E o quarto anjo tocou a sua trombeta E foi ferida a terça parte do sol E a terça parte da lua E a terça parte das estrelas Para que a terça parte deles se escurecesse E a terça parte do dia não brilhasse E semelhantemente à noite E olhei E ouvi um anjo voar pelo meio do céu Dizendo com grande voz Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra Por causa das outras vozes das trombetas Dos três anjos que iam de ainda tocar Capítulo 9 E o quinto anjo tocou a sua trombeta E viu uma estrela que do céu caiu na terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo E abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço Como a fumaça de uma grande fornalha E com a fumaça do poço Escureceu-se o sol e o ar E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra E foi lhes dado poder Como o poder que tem os escorpiões da terra E foi lhes dito que não fizessem dano A erva da terra Nem a verdura alguma Nem a árvore alguma Mas somente aos homens Que não têm nas suas testas O sinal de Deus E foi lhes permitido Não que os matassem Mas que por cinco meses Os atormentassem E o seu tormento Era semelhante ao tormento do escorpião Quando fere o homem E naqueles dias Os homens buscarão a morte E não a acharão E desejarão morrer E a morte fugirá deles E o parecer dos gafanhotos Era semelhante ao de cavalos Aparelhados para a guerra E sobre as suas cabeças Havia umas como coroas Semelhantes ao ouro E os seus rostos Eram como rostos de homens E tinham cabelos Como cabelos de mulheres E os seus dentes Eram como de leões E tinham couraças Como couraças de ferro E o ruído das suas asas Era como ruído de carros Quando muitos cavalos Correm ao combate E tinham caudas Semelhantes às dos escorpiões E aguilhões nas suas caudas E o seu poder Era para danificar Os homens por cinco meses E tinham sobre si rei O anjo do abismo Em hebreu Era o seu nome Abaddon E em grego Apolion Passado é já Um ai Eis que depois disso Vem ainda dois ais E tocou o sexto anjo A sua trombeta E ouviu uma voz Que vinha das quatro pontas Do altar de ouro Que estava diante de Deus A qual dizia ao sexto anjo Que tinha trombeta Solta os quatro anjos Que estão presos Junto ao grande rio Eufrates E foram soltos os quatro anjos Que estavam preparados Para a hora E dia E mês E ano Afim de matarem A terça parte dos homens E o número dos exércitos Dos cavaleiros Era de duzentos milhões E ouvi o número deles E assim vi os cavalos Nesta visão E os que sobre eles Cavalgavam Tinham couraças de fogo E de jacinto E de enxofre E as cabeças dos cavalos Eram como cabeças de leões E de suas bocas Saia fogo e fumaça E enxofre Por estes três Foi morta a terça parte Dos homens Isto é Pelo fogo Pela fumaça E pelo enxofre Que saiam das suas bocas Porque o poder dos cavalos Está na sua boca E nas suas caudas Por quanto as suas caudas São semelhantes a serpentes E têm cabeças E com elas danificam E os outros homens Que não foram mortos Por estas pragas Não se arrependeram Das obras de suas mãos Para não adorarem Os demônios E os ídolos de ouro E de prata E de bronze E de pedra E de madeira Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar E não se arrependeram Dos seus homicídios Nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição Nem dos seus furtos Capítulo 10 E vi outro anjo forte Que descia do céu Vestido de uma nuvem E por cima da sua cabeça Estava o arco celeste E o seu rosto Era como o sol E os seus pés Como colunas de fogo E tinha na sua mão Um livrinho aberto E pôs o seu pé direito Sobre o mar E o esquerdo Sobre a terra E clamou com grande voz Como quando ruge um leão E havendo clamado Os sete trovões Emitiram as suas vozes E quando os sete trovões Acabaram de emitir As suas vozes Eu ia escrever Mas ouvi uma voz do céu Que me dizia Sela O que os sete trovões Emitiram E não o escrevas E o anjo Que vi estar Sobre o mar E sobre a terra Levantou a sua mão Ao céu E jurou Por aquele Que vive Para todo sempre O qual criou o céu E o que nele E a terra E o que nela E o mar E o que nele Que não haveria Mais demora Mas nos dias Da voz Do sétimo anjo Quando tocar A sua trombeta Se cumprirá O segredo De Deus Como anunciou Aos profetas Seus servos E a voz Que eu do céu Tinha ouvido Tornou a falar Comigo E disse Vai E toma O livrinho aberto Da mão do anjo Que está em pé Sobre o mar E sobre a terra E fui ao anjo Dizendo-lhe Dá-me o livrinho E ele disse-me Toma-o E come-o E ele fará Amargo Teu ventre Mas na tua boca Será doce Como mel E tomei o livrinho Da mão do anjo E comi-o E na minha boca Era doce Como mel E havendo-o comido O meu ventre Ficou amargo E ele disse-me Importa que Profetizes Outra vez A muitos Povos E nações E línguas E reis Capítulo 11 E foi-me dado Uma cana Semelhante A uma vara E chegou o anjo E disse Levanta-te E mede o templo De Deus E o altar E os que nele adoram E deixe o átrio Que está fora do templo E não o messas Porque foi dado As nações E pisarão A cidade santa Por quarenta e dois meses E darei poder As minhas duas testemunhas E profetizarão Por mil duzentos e sessenta dias Vestidas de saco Estas são as duas oliveiras E os dois castiçais Que estão diante Do Deus da terra E se alguém Lhes quiser fazer mal Fogo sairá Da sua boca E devorará Os seus inimigos E se alguém Lhes quiser fazer mal Importa que assim Seja morto Estes têm poder Para fechar o céu Para que não chova Nos dias da sua profecia E têm poder Sobre as águas Para convertê-las Em sangue E para ferir a terra Com toda sorte De pragas Todas quantas Vezes quiserem E quando acabarem O seu testemunho A besta que sobe Do abismo Lhes fará guerra E os vencerá E os matará E jazerão Os seus corpos mortos Na praça Da grande cidade Que espiritualmente Se chama Sodoma E Egito Onde o seu senhor Também foi crucificado E homens De vários povos E tribos E línguas E nações Verão seus corpos mortos Por três dias e meio E não permitirão Que os seus corpos mortos Sejam postos Em sepulcros E os que habitam Na terra Se regozijarão Sobre eles E se alegrarão E mandarão presentes Uns aos outros Porquanto Estes dois profetas Tinham atormentado Os que habitam Sobre a terra E depois Daqueles três dias e meio O espírito de vida Vindo de Deus Entrou neles E puseram-se Sobre seus pés E caiu grande temor Sobre os que os viram E ouviram Uma grande voz do céu Que lhes dizia Subi para aqui E subiram ao céu Em uma nuvem E os seus inimigos Os viram E naquela mesma hora Houve um grande terremoto E caiu a décima parte Da cidade E no terremoto Foram mortos Sete mil homens E os demais Ficaram muito Atemorizados E deram glória Ao Deus do céu É passado O segundo ai Eis que o terceiro ai Cedo virá E o sétimo anjo Tocou a sua trombeta E ouve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser De nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Para todos sempre E os vinte e quatro Anciãos Que estavam assentados Em seus tronos Diante de Deus Prostraram-se Sobre seus rostos E adoraram a Deus Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo poderoso Que és E que eras E que has de vir Que tomaste O teu grande poder E reinaste E iraram-se As nações E veio a tua ira E o tempo dos mortos Para que sejam julgados E o tempo De dares o galardão Aos profetas Teus servos E aos santos E aos que temem O teu nome A pequenos E a grandes E o tempo De destruíres Os que destroem A terra E abriu-se no céu O templo de Deus E a arca Da sua aliança Foi vista No seu templo E houve relâmpagos E vozes E trovões E terremotos E grande E grande Saraiva Capítulo 12 E viu-se E viu-se um grande Levou após si A terça parte A terça parte E foi apresentada Durante mil E o que temem 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 E Satanás, que engana todo mundo Ele foi precipitado na terra E os seus anjos foram lançados com ele E ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação E a força E o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado O qual diante do nosso Deus Os acusava de dia e de noite E eles o venceram pelo sangue do cordeiro E pela palavra do seu testemunho E não amaram as suas vidas até a morte Por isso, alegrai-vos, ó céus E vós que neles habitais Ai dos que habitam na terra e no mar Porque o diabo desceu a vós E tem grande ira Sabendo que já tem pouco tempo E quando o dragão viu que fora lançado na terra Perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem E foram dadas à mulher duas asas de grande águia Para que voasse para o deserto Ao seu lugar Onde é sustentada por um tempo E tempos e metade de um tempo Fora da vista da serpente E a serpente lançou da sua boca Atrás da mulher Água como um rio Para que pela corrente A fizesse arrebatar E a terra ajudou a mulher E a terra abriu a sua boca E tragou o rio que o dragão lançara da sua boca E o dragão irou-se contra a mulher E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente Os que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Cristo Capítulo 13 E eu pus-me sobre a areia do mar E vi subir do mar Uma besta que tinha sete cabeças E dez chifres E sobre os seus chifres Dez diademas E sobre as suas cabeças Um nome de blasfêmia E a besta que vi Era semelhante ao leopardo E os seus pés Como os de urso E a sua boca Como a de leão E o dragão Deu-lhe o seu poder E o seu trono E grande poderio E vi uma das suas cabeças Como ferida de morte E a sua chaga mortal Foi curada E toda a terra Se maravilhou Após a besta E adoraram o dragão Que deu à besta O seu poder E adoraram a besta Dizendo Quem é semelhante à besta Quem poderá Batalhar contra ela E foi-lhe dada Uma boca Para proferir Grandes coisas E blasfêmias E deu-se-lhe poder Para agir Por quarenta e dois meses E abriu a sua boca Em blasfêmias Contra Deus Para blasfemar Do seu nome E do seu tabernáculo E dos que habitam No céu E foi-lhe permitido Fazer guerra Aos santos E vencê-los E deu-se-lhe poder Sobre toda a tribo E língua E nação E adoraram-na Todos os que habitam Sobre a terra Esses cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Se alguém tem ouvidos Ouça Se alguém leva Em cativeiro Em cativeiro Irá Se alguém matar A espada Necessário é Que a espada Seja morto Aqui está A paciência E a fé dos santos E vi subir Da terra Outra besta E tinha dois chifres Semelhantes Aos de um cordeiro E falava como dragão E exerce todo o poder Da primeira besta Na sua presença E faz que a terra E os que nela habitam Adorem a primeira besta Cuja chaga mortal Fora curada E faz grandes sinais De maneira que até fogo Faz descer do céu A terra À vista dos homens E engana os que habitam Na terra Com sinais Que lhe foi permitido Que fizesse Em presença da besta Dizendo aos que habitam Na terra Que fizessem Uma imagem À besta Que recebera A ferida da espada E vivia E foi-lhe concedido Que desse espírito A imagem da besta Para que também A imagem da besta Falasse E fizesse Que fossem mortos Todos os que não Adorassem A imagem da besta E faz que a todos Pequenos e grandes Ricos e pobres Livres e servos Lhe seja posto Um sinal Na sua mão direita Ou nas suas testas Para que ninguém Possa comprar Ou vender Senão aquele Que tiver o sinal Ou o nome da besta Ou o número Do seu nome Aqui Há sabedoria Aquele que tem Entendimento Calcule o número Da besta Porque é o número De um homem E o seu número É seiscentos E sessenta e seis Capítulo catorze E olhei E eis que estava O cordeiro Sobre o monte Sião E com ele Cento e quarenta e quatro mil Que em suas testas Tinham escrito O nome de seu pai E ouvi uma voz Do céu Como a voz De muitas águas E como a voz De um grande trovão E ouvi uma voz De arpistas Que tocavam Com as suas arpas E cantavam um Como cântico novo Diante do trono E diante dos quatro animais E dos anciãos E ninguém podia Aprender aquele cântico Senão os cento e quarenta e quatro mil Que foram comprados da terra Estes são os que não estão Contaminados com mulheres Porque são virgens Estes são os que seguem o cordeiro Para onde quer que vá Estes são os que Dentre os homens Foram comprados como primícias Para Deus E para o cordeiro E na sua boca Não se achou engano Porque são irrepreensíveis Diante do trono de Deus E vi outro anjo Voar pelo meio do céu E tinha O evangelho eterno Para o proclamar Aos que habitam Sobre a terra E a toda nação E tribo E língua E povo Dizendo com grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Porque é vinda A hora do seu juízo E adorai Aquele que fez o céu E a terra E o mar E as fontes das águas E outro anjo Seguiu Dizendo Caiu Caiu Babilônia Aquela grande cidade Que a todas as nações Deu a beber Do vinho da ira Da sua prostituição E seguiu-os O terceiro anjo Dizendo com grande voz Se alguém Adorar a besta E a sua imagem E receber o sinal Na sua testa Ou na sua mão Também este Beberá do vinho Da ira de Deus Que se deitou Não misturado No cálice Da sua ira E será Atormentado Com fogo E enxofre Diante dos santos anjos E diante do cordeiro E a fumaça Do seu tormento Sobe para todo sempre E não tem repouso Nem de dia Nem de noite Os que adoram A besta E a sua imagem E aquele que receber O sinal do seu nome Aqui está A paciência Dos santos Aqui estão Os que guardam Os mandamentos De Deus E a fé Em Jesus E ouvi Uma voz Do céu Que me dizia Escreve Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem no Senhor Sim Diz o Espírito Para que descansem Dos seus trabalhos E as suas obras Os seguem E olhei E eis uma nuvem branca E assentado Sobre a nuvem Um semelhante Ao filho do homem Que tinha Sobre a sua cabeça Uma coroa de ouro E na sua mão Uma foice aguda E outro anjo Saiu do templo Clamando com grande voz Ao que estava sentado Sobre a nuvem Lança a tua foice E cega A hora de cegar Te é vinda Porque já A ceara da terra Está madura E aquele que estava Sentado sobre a nuvem Meteu a sua foice A terra E a terra Foi cegada E saiu do templo Que está no céu Outro anjo O qual também Tinha uma foice aguda E saiu do altar Outro anjo Que tinha poder Sobre o fogo E clamou com grande voz Ao que tinha a foice aguda Dizendo Lança a tua foice aguda E vendima os cachos Da vinha da terra Porque já as suas uvas Estão maduras E o anjo Lançou a sua foice A terra E vendimou as uvas Da vinha da terra E atirou-as No grande lagar Da ira de Deus E o lagar Foi pisado Fora da cidade E saiu sangue Do lagar Até os freios Dos cavalos Pelo espaço De mil e seiscentos Estádios Capítulo 15 E vi outro grande E admirável Sinal no céu Sete anjos Que tinham As sete últimas Pragas Porque nelas É consumada A ira de Deus E vi um Como o mar de vidro Misturado com fogo E também os que saíram Vitoriosos da besta E da sua imagem E do seu sinal E do número Do seu nome Que estavam Junto ao mar de vidro E tinham As arpas de Deus E cantavam O cântico de Moisés Servo de Deus E o cântico Do cordeiro Dizendo Grandes e maravilhosas São as tuas obras Senhor Deus Todo poderoso Justos e verdadeiros São os teus caminhos Ó rei dos santos Quem te não temerá Ó senhor E não magnificará O teu nome Porque só tu és santo Por isso todas as nações Virão E se prostrarão Diante de ti Porque os teus juízos São manifestos E depois disto olhei E eis que o templo Do tabernáculo Do testemunho Se abriu no céu E os sete anjos Que tinham as sete pragas Saíram do templo Vestidos de linho puro E resplandecente E cingidos com cintos De ouro pelos peitos E um dos quatro animais Deu aos sete anjos Sete taças de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para todos sempre E o templo Encheu-se com a fumaça Da glória de Deus E do seu poder E ninguém podia Entrar no templo Até que se consumassem As sete pragas Dos sete anjos Capítulo 16 E ouvi vinda do templo Uma grande voz Que dizia aos sete anjos Ide e derramai sobre a terra As sete taças da ira de Deus E foi o primeiro E derramou a sua taça Sobre a terra E fez-se uma chaga Má e maligna Nos homens Que tinham o sinal da besta E que adoravam a sua imagem E o segundo anjo Derramou a sua taça no mar Que se tornou em sangue Como de um morto E morreu no mar Toda a alma vivente E o terceiro anjo Derramou a sua taça nos rios E nas fontes das águas E se tornaram em sangue E ouvi o anjo das águas Que dizia Justo és tu, ó Senhor Que és E que eras E santo és Porque julgaste Estas coisas Visto como derramaram O sangue dos santos E dos profetas Também tu lhes deste O sangue a beber Porque disto São merecedores E ouvi outro Do altar Que dizia Na verdade Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Verdadeiros e justos São os teus juízos E o quarto anjo Derramou a sua taça Sobre o sol E foi-lhe permitido Que abrazasse Os homens com fogo E os homens foram Abrazados com grandes calores E blasfemaram O nome de Deus Que tem poder Sobre estas pragas E não se arrependeram Para lhe darem glória E o quinto anjo Derramou a sua taça Sobre o trono da besta E o seu reino Se fez tenebroso E eles mordiam As suas línguas de dor E por causa Das suas dores E por causa Das suas chagas Blasfemaram Do Deus do céu E não se arrependeram Das suas obras E o sexto anjo Derramou a sua taça Sobre o grande rio Eufrates E a sua água secou-se Para que se preparasse O caminho dos reis do oriente E da boca do dragão E da boca da besta E da boca do falso profeta Vi sair Três espíritos imundos Semelhantes a rãs Porque são espíritos De demônios Que fazem prodígios Os quais vão ao encontro Dos reis da terra E de todo mundo Para os congregar Para a batalha Naquele grande dia Do Deus Todo-Poderoso Eis que venho Como ladrão Bem-aventurado Aquele que vigia E guarda As suas roupas Para que não ande nu E não se vejam As suas vergonhas E os congregaram No lugar Que em hebreu Se chama Armagedon E o sétimo anjo Derramou a sua taça No ar E saiu grande voz Do templo do céu Do trono Dizendo Está feito E houve vozes E trovões E relâmpagos E um grande terremoto Como nunca tinha havido Desde que há homem Sobre a terra Tal foi esse Tão grande terremoto E a grande cidade Fendeu-se em três partes E as cidades Das nações Caíram E da grande Babilônia Se lembrou Deus Para lhe dar O cálice do vinho Da indignação Da sua ira E toda a ilha Fugiu E os montes Não se acharam E sobre os homens Caiu do céu Uma grande Saraiva Pedras do peso De um talento E os homens Blasfemaram de Deus Por causa Da praga Da Saraiva Porque a sua praga Era muito grande Capítulo 17 E veio um dos sete anjos Que tinham as sete taças E falou comigo Dizendo-me Vem Mostrar-te-ei A condenação Da grande prostituta Que está sentada Sobre muitas águas Com a qual Se prostituíram Os reis da terra E os que habitam Na terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição E levou-me Em espírito A um deserto E viu uma mulher Assentada Sobre uma besta De cor De escarlata Que estava cheia De nomes De blasfêmia E tinha sete cabeças E dez chifres E a mulher Estava vestida De púrpura E de escarlata E adornada Com ouro E pedras preciosas E pérolas E tinha na sua mão Um cálice de ouro Cheio das abominações E da imundícia Da sua prostituição E na sua testa Estava escrito O nome Mistério A grande Babilônia A mãe das prostituições E abominações Da terra E vi que a mulher Estava embriagada Do sangue dos santos E do sangue Das testemunhas De Jesus E vendo-a Eu Maravilhei-me Com grande admiração E o anjo Me disse Por que te admiras? Eu te direi O mistério Da mulher E da besta Que atrás A qual tem sete cabeças E dez chifres A besta Que viste Foi E já não é E há de subir Do abismo E irá A perdição E os que habitam Na terra Cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Desde a fundação Do mundo Se admirarão Vendo a besta Que era E já não é Mas que virá Aqui o sentido Que tem sabedoria As sete cabeças São sete montes Sobre os quais A mulher está assentada E são também Sete reis Cinco já caíram E um existe Outro ainda não é vindo E quando vier Convém que dure Um pouco de tempo E a besta Que era E já não é É ela também O oitavo E é do sete E vai A perdição E os dez chifres Esqueviste São dez reis Que ainda Não receberam O reino Mas receberão Poder Como reis Por uma hora Juntamente Com a besta Estes Têm um mesmo Intento E entregarão O seu poder E autoridade A besta Estes Combaterão Contra o cordeiro E o cordeiro Os vencerá Porque é O senhor Dos senhores E o rei Dos reis Vencerão Os que estão Com ele Chamados E eleitos E fiéis E disse-me As águas Que viste Onde se assenta Prostituta São povos E multidões E nações E línguas E os dez chifres Que viste Na besta São os que Odiarão A prostituta E a colocarão Desolada E nua E comerão A sua carne E a queimarão No fogo Porque Deus Tem posto Em seus corações Que cumpram O seu intento E tenham Uma mesma Ideia E que deem A besta O seu reino Até que se Cumpram As palavras De Deus E a mulher Que viste É a grande Cidade Que reina Sobre os reis Da terra Capítulo Dezoito E depois Destas coisas Vi descer Do céu Outro anjo Que tinha Grande poder E a terra Foi iluminada Com a sua glória E clamou Fortemente Com grande voz Dizendo Caiu Caiu A grande Babilônia E se tornou Morada De demônios E coviu De todo Espírito Imundo E esconderijo De toda Ave Imunda E odiável Porque todas As nações Beberam Do vinho Da ira Da sua Prostituição E os reis Da terra Se prostituíram Com ela E os mercadores Da terra Se enriqueceram Com a abundância De suas delícias E ouvi Outra voz Do céu Que dizia Sai dela Povo meu Para que não Sejas participante Dos seus pecados E para que não Encorras Nas suas pragas Porque já Os seus pecados Se acumularam Até ao céu E Deus se lembrou Das iniquidades Dela Tornai-lhe A dar Como ela Vos tem dado E retribuí-lhe Em dobro Conforme As suas obras No cálice Em que vos Deu de beber Dai-lhe A ela Em dobro Quanto Ela se glorificou E em delícias Esteve Foi-lhe outro Tanto De tormento E pranto Porque dizem Seu coração Estou assentada Como rainha E não sou viúva E não verei O pranto Portanto Num dia Virão As suas pragas A morte E o pranto E a fome E será queimada No fogo Porque é forte O Senhor Deus Que a julga E os reis da terra Que se prostituíram Com ela E viveram Em delícias A chorarão E sobre ela Prantearão Quando virem A fumaça Do seu incêndio Estando de longe Pelo temor Do seu tormento Dizendo Ai Ai Daquela Grande Babilônia Aquela Forte Cidade Pois Numa hora Veio Seu juízo E sobre Ela choram E lamentam Os mercadores Da terra Porque ninguém Mais compra As suas Mercadorias Mercadorias De ouro E de prata E de pedras Preciosas E de pérolas E de linho Fino E de púrpura E de seda E de escarlata E toda madeira Odorífera E todo vaso De marfim E todo vaso De madeira Preciosíssima De bronze E de ferro E de mármore E canela E perfume E mirra E incenso E vinho E azeite E flor de farinha E trigo E gado E ovelhas E cavalos E carros E corpos E almas De homens E o fruto Do desejo Da tua alma Foi-se de ti E todas as coisas Gostosas E excelentes Se foram de ti E não mais As acharás Os mercadores Destas coisas Que com elas Se enriqueceram Estarão de longe Pelo temor Do seu tormento Chorando E lamentando E dizendo Ai Ai Daquela grande cidade Que estava vestida De linho fino De púrpura De escarlata E adornada Com ouro E pedras preciosas E pérolas Porque numa hora Foram assoladas Tantas riquezas E todo piloto E todo que navega Em naus E todo marinheiro E todos os que negociam No mar Se puseram De longe E vendo a fumaça Do seu incêndio Clamaram Dizendo Que cidade É semelhante A esta grande cidade E lançaram E lançaram pó Sobre as suas cabeças E clamaram Chorando E lamentando E dizendo Ai Ai Daquela grande cidade Na qual todos Os que tinham Naus no mar Se enriqueceram Em razão Da sua opulência Porque numa hora Foi assolada Alegra-te Sobre ela Ó céu E vós Santos Apóstolos E profetas Porque já Deus Julgou a vossa Causa Quanto a ela E um forte anjo Levantou uma pedra Como uma grande mó E lançou-a no mar Dizendo Com igual ímpeto Será lançada A Babilônia Aquela grande cidade E não será Jamais achada E em ti Não se ouvirá mais A voz de arpistas E de músicos E de flautistas E de trombeteiros E nenhum artífice De arte alguma Se achará mais em ti E ruído de mó Em ti Não se ouvirá mais E luz de candeia Não mais luzirá em ti E voz de esposo E de esposa Não mais em ti Se ouvirá Porque os teus mercadores Eram os grandes da terra Porque todas as nações Foram enganadas Pelas tuas feitiçarias E nela se achou O sangue dos profetas E dos santos E de todos Os que foram mortos Na terra Capítulo 19 E depois destas coisas Ouvi no céu Como que uma grande voz De uma grande multidão Que dizia Aleluia Salvação E glória E honra E poder Pertencem ao Senhor Nosso Deus Porque verdadeiros E justos São seus juízos Pois julgou A grande prostituta Que havia corrompido A terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vingou o sangue Dos seus servos E outra vez Disseram Aleluia E a fumaça dela Sobe para todo sempre E os vinte e quatro Anciãos E os quatro animais Prostraram-se E adoraram a Deus Que estava sentado No trono Dizendo Amém Aleluia E saiu uma voz Do trono Que dizia Louvai o nosso Deus Vós todos os seus servos E vós que o temeis Assim pequenos Como grandes E ouvi Como que a voz De uma grande multidão E como que a voz De muitas águas E como que a voz De grandes trovões Que dizia Aleluia Pois já o Senhor Deus Todo poderoso Reina Regozijemo-nos E alegremo-nos E demos-lhe glória Porque vindas São as bodas Do cordeiro E já a sua esposa Se aprontou E foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Puro E resplandecente Porque o linho fino São as justiças Dos santos E disse-me Escreve Bem-aventurados Aqueles que são chamados À ceia das bodas Do cordeiro E disse-me Estas são As verdadeiras Palavras de Deus E eu lancei-me A seus pés Para o adorar Mas ele disse-me Olha Não faças tal Sou teu conservo E de teus irmãos Que tem o testemunho De Jesus Adora a Deus Porque o testemunho De Jesus É o espírito De profecia E vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava sentado Sobre ele Chama-se fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça E os seus olhos Eram como chama De fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo E estava vestido De uma veste Salpicada de sangue E o nome Pelo qual se chama É a palavra de Deus E seguiam-no Os exércitos no céu Em cavalos brancos E vestidos De linho fino Branco E puro E da sua boca Saia uma aguda espada Para ferir com ela As nações E ele as regerá Com vara de ferro E ele mesmo É o que pisa O lagar Do vinho do furor E da ira Do Deus Todo poderoso E no manto E na sua coxa Tem escrito Este nome Rei dos reis E senhor Dos senhores E vi um anjo Que estava no sol E clamou Com grande voz Dizendo a todas As aves Que voavam Pelo meio do céu Vinde E ajuntai-vos A ceia Do grande Deus Para que comais A carne dos reis E a carne Dos tribunos E a carne Dos fortes E a carne Dos cavalos E dos que sobre eles Se assentam E a carne De todos os homens Livres e servos Pequenos e grandes E vi a besta E os reis da terra E os seus exércitos Reunidos Para fazerem guerra Aquele que estava Sentado sobre o cavalo E ao seu exército E a besta Foi presa E com ela O falso profeta Que diante dela Fizeram sinais Com que enganou Os que receberam O sinal da besta E adoraram A sua imagem Estes dois Foram lançados Vivos no lago De fogo Que arde Com enxofre E os demais Foram mortos Com a espada Que saia da boca Do que estava Sentado Sobre o cavalo E todas as aves Se fartaram Das suas carnes Capítulo 20 E vi descer do céu Um anjo Que tinha a chave Do abismo E uma grande cadeia Na sua mão Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo E Satanás E amarrou-o Por mil anos E lançou-o No abismo E ali o encerrou E pôs selo Sobre ele Para que não mais Engane as nações Até que os mil anos Se acabem E depois importa Que seja solto Por um pouco de tempo E vi tronos E assentaram-se Sobre eles E foi-lhes dado O poder de julgar E vi as almas Daqueles que foram Degolados Pelo testemunho De Jesus E pela palavra De Deus E que não adoraram A besta Nem a sua imagem E não receberam O sinal Em suas testas Nem em suas mãos E viveram E reinaram Com Cristo Durante mil anos Mas os outros mortos Não reviveram Até que os mil anos Se acabaram Esta É a primeira Ressurreição Bem-aventurado E santo Aquele que tem parte Na primeira Ressurreição Sobre estes Não tem poder A segunda morte Mas serão Sacerdotes De Deus E de Cristo E reinarão Com ele mil anos E acabando-se Os mil anos Satanás Será solto Da sua prisão E sairá A enganar As nações Que estão Sobre os quatro Cantos Da terra Gog e Magog Cujo número É como a areia Do mar Para as ajuntar Em batalha E subiram Sobre a largura Da terra E cercaram O arraial dos santos E a cidade amada E de Deus Desceu fogo Do céu E os devorou E o diabo Que os enganava Foi lançado No lago de fogo E enxofre Onde está A besta E o falso profeta E de dia E de noite Serão atormentados Que nele havia E a morte E o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo as suas obras E a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta É a segunda morte E aquele que não Foi achado Escrito no livro Da vida Foi lançado No lago de fogo Capítulo 21 E vi um novo céu E uma nova terra Porque já o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe E eu João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada Como uma esposa Ataviada Para o seu marido E ouvi uma grande voz Do céu Que dizia Eis aqui O tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará De seus olhos Toda lágrima E não haverá Mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já As primeiras coisas São passadas E o que estava Sentado Sobre o trono Disse Eis que faço Novas Todas as coisas E disse-me Escreve Porque estas palavras São verdadeiras E fiéis E disse-me mais Está cumprido Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim A quem quer Que tiver sede De graça Lhe darei Da fonte Da água Da vida Quem vencer Herdará Todas as coisas E eu serei Seu Deus E ele será Meu filho Mas quanto aos Tímidos E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos fornicadores E aos feiticeiros E aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte Será no lago Que arde com fogo E enxofre O que é A segunda morte E veio a mim Um dos sete anjos Que tinham As sete taças Cheias das últimas Sete pragas E falou comigo Dizendo Vem Mostrar-te Ei a esposa A mulher do cordeiro E levou-me Em espírito A um grande Alto monte E mostrou-me A grande cidade A santa Jerusalém Que de Deus Descia do céu E tinha A glória De Deus E a sua luz Era semelhante A uma pedra Preciosíssima Com uma pedra De jaspe Como cristal Resplandecente E tinha Um grande E alto muro Com doze portas E nas portas Doze anjos E nomes Escritos sobre elas Que são os nomes Das doze tribos Dos filhos Da Israel Do lado Do levante Tinha três portas Do lado do norte Três portas Do lado do sul Três portas Do lado do poente Três portas E o muro Da cidade Tinha doze fundamentos E neles Os nomes Dos doze apóstolos Do cordeiro E aquele que falava Comigo Tinha uma cana de ouro Para medir a cidade E as suas portas E o seu muro E a cidade Estava situada Em quadrado E o seu comprimento Era tanto Como a sua largura E mediu a cidade Com a cana Até doze mil estádios E o seu comprimento Largura e altura Eram iguais E mediu o seu muro De cento e quarenta e quatro Côvados Conforme a medida De homem Que é a de um anjo E a construção Do seu muro Era de jaspe E a cidade De ouro puro Semelhante a vidro puro E os fundamentos Do muro da cidade Estavam adornados De toda pedra preciosa O primeiro fundamento Era jaspe O segundo Safira O terceiro Calcedônia O quarto Esmeralda O quinto Sardônica O sexto Sárdio O sétimo Crisólito O oitavo Berilo O nono Topázio O décimo Crisoprazo O um décimo Jacinto O duodécimo Ametista E as doze portas Eram doze pérolas Cada uma das portas Era uma pérola E a praça da cidade De ouro puro Como vidro transparente E nela não vi templo Porque o seu templo É o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro E a cidade Não necessita De sol Nem de lua Para que nela Resplandeçam Porque a glória De Deus A tem iluminado E o Cordeiro É a sua lâmpada E as nações Dos salvos Andarão A sua luz E os reis da terra Trarão para ela A sua glória E honra E as suas portas Não se fecharão De dia Porque ali Não haverá noite E a ela Trarão a glória E honra Das nações E não entrará nela Coisa alguma Que contamine E cometa abominação E mentira Mas só Os que estão Inscritos No livro Da vida Do Cordeiro Capítulo 22 E mostrou-me O rio puro Da água Da vida Claro Como cristal Que procedia Do trono De Deus E do Cordeiro No meio Da sua praça E de um E de outro lado Do rio Estava a árvore Da vida Que produz Doze frutos Dando seu fruto De mês Em mês E as folhas Da árvore São para a saúde Das nações E ali Nunca mais Haverá maldição Contra alguém E nela Estará o trono De Deus E do Cordeiro E os seus servos O servirão E verão O seu rosto E nas suas testas Estará o seu nome E ali Não haverá mais noite E não necessitarão De lâmpada Nem de luz Do sol Porque o Senhor Deus Os ilumina E reinarão Para todos sempre E disse-me Estas palavras São fiéis E verdadeiras E o Senhor O Deus Dos santos profetas Enviou Seu anjo Para mostrar Aos seus servos As coisas Que em breve Hão de acontecer Eis que presto Venho Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Deste livro E eu João Sou aquele Que vi E ouvi Estas coisas E havendo-as Ouvido E visto Prostrei-me Aos pés Do anjo Que mais Mostrava Para o adorar E disse-me Olha Não faças Tal Porque eu Sou Conservo Teu E de teus Irmãos Os profetas E dos que Guardam As palavras Deste livro Adora A Deus E disse-me Não celes As palavras Da profecia Deste livro Porque próximo Está o tempo Quem é injusto Faça injustiça Ainda E quem está Sujo Suje-se Ainda E quem é justo Faça justiça Ainda E quem é santo Seja santificado Ainda E eis que cedo venho E o meu galardão Está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim O primeiro E o derradeiro Bem-aventurados Aqueles que guardam Os seus mandamentos Para que tenham Direito a árvore Da vida E possam entrar Na cidade Pelas portas Ficarão de fora Os cães E os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas E os idólatras E qualquer que ama E comete a mentira Eu Jesus Enviei o meu anjo Para vos testificar Estas coisas Nas igrejas Eu sou a raiz E a geração De Davi A resplandecente Estrela da manhã E o espírito E a esposa Dizem Vem E quem ouve Diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água da vida Porque eu testifico A todo aquele Que ouvir as palavras Da profecia Deste livro Que se alguém Lhes acrescentar Alguma coisa Deus fará vir Sobre ele As pragas Que estão escritas Neste livro E se alguém Tirar Quaisquer palavras Do livro Desta profecia Deus tirará A sua parte Do livro Da vida E da cidade Santa E das coisas Que estão escritas Neste livro Aquele que testifica Estas coisas Diz Certamente Cedo venho Amém Ora vem Senhor Jesus A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos Vós Amém 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 Obrigado.